Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Denise Batista e eu sou broker e especialista no mercado imobiliário americano. No vídeo de hoje, eu vou apresentar um condomínio pra vocês muito especial. Por que eu falo isso? Porque esse condomínio pode ser usado como casa de férias, vacation home, ou pode ser usado como condomínio residencial. É uma coisa inédita, né? A gente não tem muitos condomínios mistos, mas esse é um lançamento e você pode usar pra finalidade que for melhor pra sua família. Vamos conhecer? E eu tô feliz da vida. Tô numa construtora que eu amo, numa casa linda e tem isso, um fato inédito. A gente pode vender essa casa pra quem quer mudar pros Estados Unidos, né? Quem vai residir. Pra quem quer alugar por um contrato de um ano ou mais. Ou pra você que quer usar como casa de férias, alugar sua casa no Airbnb. Não é legal? Vamos lá. A gente chega aqui e aqui, ó, bem no cantinho, já tem uma entrada pra suíte do primeiro piso. Eu sempre falo da importância de ter uma suíte no primeiro andar. Isso é muito bom. Se você estiver comprando casa de férias, se você estiver comprando uma casa pra você morar. Uma suíte no primeiro andar, que geralmente a gente faz pra guest, né? Pra... Como que chama guest? Pra... Não. Visita! Hóspede. Hóspede. Uma suíte pra visita no primeiro andar. É muito legal. E aqui tem, ó, uma bela suíte. Então vamos lá, vem conhecer aqui essa suíte comigo. Gente, olha que gracinha. Gostei até... Não, eu já tô apaixonada aqui, ó, nessa decoraçãozinha na banheira. A gente tem essa suíte aqui no primeiro piso. Como vocês podem ver, é assim, ideal, né? Um tamanho... É pequenininho, mas é, assim, o essencial. E eu gostei bastante. Acho super legal. Aqui tem um closet. Não é um closet gigante, mas pra visita tá excelente. E uma coisa que você pode ver sobre essa casa, que eu já vejo aqui no primeiro cômodo, no primeiro cômodo, eu já consigo ver. Olha a altura das portas. Olha como é um pé direito alto. Olha como tem portas com upgrade, né? Não é aquela porta do tamanho regular. Então a gente já consegue ver isso entrando na casa. E aí, quando você vai realmente vendo a casa, vocês vão ver, né? Olha que lindo o piso, o acabamento. Você vê que é de uma construtora que não é ali mediana. Ela é acima da média. E eu gosto muito. Então aqui, sala de jantar. Olha, gente, uma sala de jantar formal, oito lugares. Então é super legal, né? Tanto pra quem vai morar na casa, quanto pra casa de férias, ter esse espaço, né? As pessoas aqui nos Estados Unidos usam muito isso, ter duas salas. Aqui, lógico, né? No hall de entrada, sempre importante ter o quê? Uma bela entrada, né, gente? Um espelho, um aparador. Então isso é super legal. Valoriza a casa. Então tenham aqui, ó, mais um closetzinho. Deixa casaco, deixa sapato. Aqui nos Estados Unidos a gente não costuma subir de sapato lá pro segundo andar. Então isso é importante. Aqui é... Ah, tá sendo o office da construtora? Mas é a garagem. Quando você abre aqui, garagem encoberta de dois carros, geralmente você tem esse espaço pra você colocar bolsa, trocar sapato, deixar carta. Acho muito legal isso. Debaixo aqui da escada, geralmente a gente faz isso aí, ó. Coloca coisas extras, coisas que a gente precisa. E aqui ainda tem esse loft escritório, né? Eles fizeram realmente um senhor office. Ó, olha o tamanho, ó. Grande, né? Essa planta é sensacional. E tem duas entradas. Por aí ou por aqui, você viu? Você pode vir pro office ali, depois passando pela sala que a gente vai mostrar. Ou vindo daí, tem duas entradas. Por que que é, gente, um loft ou um escritório? Não tem closet aqui. Se tivesse um closet era um outro quarto. Não é um, como não tem um closet, então é chamado de office, de escritório. Muito legal, né? Aliás, o home office nos Estados Unidos é uma coisa que acontece com muita frequência. Então, é super importante ter um escritório dentro da casa. Mesmo que você hoje não trabalhe de casa, pode ser que se você vender a casa, a pessoa vai trabalhar. Então, é super importante, valoriza. Então, eu sempre falo com meus clientes terem esse cuidado. Chegando aqui, a gente já... Já veio assim, ó. Puts, tá muito legal isso aqui. O que que a gente tem? Tem a escada pra ir no segundo piso, que não vou mostrar agora. Mas, tem aqui. Tem essa cozinha, que tá linda. Tem essa opção de vir por onde a gente veio. Ou, se eu estivesse aqui, ó. Mostra pra ir, Beth. Tenta. Se eu estivesse aqui na sala de jantar. Tem essa cozinha de apoio, aqui. Tem essa pantry de casa. Você viu que eu não abri a porta, eu já sei que é uma pantry. Será que eu gosto dessa porta toda, não? Eu posso te falar uma coisa? Tá lembrando muito um lugar que você já mostrou no canal. Um lugar muito especial. Eu lembro a minha casa, né? Não é a planta da minha casa, mas é bem parecida. Mas, nesse condomínio, tem a planta da minha casa. Mas, eu acho que essa planta, ela tem todos os must-haves, né? Tudo que a sua casa tem de especial, ela tem. Ela tem. Vamos mostrar, então. Então, a gente tá aqui na cozinha de apoio. Então, você pode vir pra cozinha mesmo, através dessa parte. Então, de lá ou de cá, né? E aí, olha aqui o tamanho dessa cozinha, gente. Uma super cozinha. Então, olha. Eu apaixonei nesse quarto. É o que eu queria hoje. Se eu fosse comprar a casa hoje, eu ia colocar esse. Porque eu coloquei branquinho assim, ó. Ai, gente, mas tudo sujo. Mas sujo, mas sujo, mas sujo. Olha o que eu tenho aqui, tá sujinho. Então, suja muito. Hoje eu colocaria esse. Mas, ó. Uma cozinha belíssima. Como faz diferença, né? Com os pendentes bonitos. Ó, isso tudo valoriza a casa. Então, você vê. Olha o tamanho de ilha. Tem cinco lugares. Né? Olha isso. Muito legal. Amei. Amei. Apaixonada aqui. Então, agora eu vou mostrar pra vocês essa parte de frente aqui. Tem uma parte pra gente tomar um café, almoço, né? Então, fica tendo duas salas de jantar, né? Aquela e essa. Aquela pra jantar mesmo, sempre pro dia a dia. E ainda as bancadas. Então, assim, atende bastante gente. Aí, agora. Agora sim, veste. Agora nós vamos ter que mostrar. O mais especial da casa, né? Que é o quê? Esse teto duplo. Que a gente ama. Esse high ceiling, né? No Brasil é pé direito alto. Pé direito duplo. E isso é igualzinho na minha casa. A gente ama isso. Dá uma sensação de amplitude. Dá uma sensação de glamour. Dá uma sensação de que você tá na casa dos sonhos. Eu acho que é isso. Você vê, tipo, você consegue entrar numa casa dessa e falar, uau, é diferente. É diferente quando tem esse teto duplo todo de vidro que eu amo. Então, aqui tem isso. A gente tem a planta aqui da minha casa idêntica. Essa aqui é um pouquinho diferente, mas parece. Tem algumas coisas parecidas, né? A gente chegou, a gente começou a rir e falou, putz. E aí, é tão legal porque muitos clientes viram o vídeo da minha casa e falam, Denise, tem uma casa igual a sua. E a gente não tinha. Tava esgotado. E agora a gente tem. Tanto aqui nesse condomínio, que pode ser usado como casa de férias ou residencial, como em outros condomínios. Porque a Estomundo está construindo em outros lugares também. Então, vamos lá. Continuando aqui. Vamos ver o que tem aqui no primeiro piso. Bora lá. Deixa eu ver. Ah, então agora aqui já vi, ó. Aqui é aquele escritório que a gente já mostrou, vindo por aqui. Certo? Do lado do escritório, a gente tem um lavabo. Deixa eu acender aqui, ó. Pronto. A gente tem um lavabo. E aí, claro, né? Quem está usando aqui o primeiro piso, vai usar esse lavabo. Mas já tem a portinha aqui, ó. Se no futuro fizer piscina, tudo, já dá... Gente, por que que a segunda põe da porta? Ah, peraí. Ah, consegui. Já dá, ó, pra o quintalzinho. Entendeu? Já dá pra essa área externa. E aí, lembrando o seguinte, né, gente? Essa aqui é a parte coberta, né? Desse quintal, desse onai. Mas, você, né? Dependendo do terreno, vai ter um terreno maior ou menor, que você pode construir piscina, que você pode construir o summer kitchen. O que você quiser. Porque cada terreno é de um tamanho. Mas aqui, ó, nessa própria, que é a casa modelo, você já vê esse espaço aqui, que dá pra você fazer uma piscina, dá pra você fazer o que você quiser. Então, é muito legal. Uma single family home maravilhosa. E vamos falar de preço, gente? Você deve estar aí pensando, Elina, mas quanto custa uma casa dessa? Aqui nesse condomínio tem casas a partir de 450 mil dólares. A casa da planta da minha, que é Griffin, ela custa a partir de 560, 570. Essa aqui, um pouquinho mais, na faixa de 600 mil. Mas, gente, é uma senhora a casa. Não, é um preço maravilhoso pra uma planta dessa. Porque eu já vi, pessoalmente, a mesma planta por quase um milhão. É, exato. Depende bastante de localização. Agora, é essa que pode ser usada, inclusive, com casas de férias, né? Muito legal a despesa. E a gente tá tão caro. Qualquer casa de férias tá 700 mil. Quando a gente chegou aqui, a menina falou, Ah, esse condomínio é misto. Você pode usar como casa de férias ou pode residir. A gente, tá de brincadeira. Ela, não, eu. Sério? Sério, por quê? O que é muito legal? O condomínio mensal, que aqui a gente chama de age away, nesse condomínio aqui, é 125 dólares por mês. Num condomínio de férias regular, é 500 dólares por mês. Então, é muito legal. Ah, e eles vão ter, viu? Clubhouse, tudo bonitinho. E se a pessoa quiser, compra uma casa dessa e depois constrói a piscina. Entendeu? Que a construtora não constrói a piscina. Mesmo que você quiser pagar a parte. Mas você pode construir a piscina depois que você receber. Porque a maioria das pessoas que compram casas de férias querem ter uma piscina, né? Dá pra fazer uma bela piscina. Então, dá pra você usar nas suas férias e alugar como que você não estiver usando. Eu achei que é muito legal. Vamos lá. Vamos conhecer aqui essa parte do segundo andar. Então, a gente tem o quê? Um loft, ó. Dá pra você fazer cinema, sala de TV, uma sala de jogos, igual tá aqui. Eles deixam a cadeira bagunçada e eu que tenho toque começo a ter batedeira. Entendeu? Começa a rami... Tá bom, ó. Agora tá rogadinho. Controla, estrada esse. Então, vamos, ó. Não tem um loft. Não é gigante, não. Mas é essencial. Dá pra pôr o que você precisar. Eu gostei. Eu tenho uma pergunta. Vamos brincar com você. Depois eu vou contar a vida que a gente vai fazer isso depois. Eu tenho uma pergunta. Essa vista aqui embaixo é muito bonita. Vamos mostrar pra eles a vista. Porque a gente tá acostumado, mas eles não estão. Mostra lá. Não, olha essa vista. É muito legal. É muito bonito. Imagina com uma piscina lá atrás. É. Esse murinho aí, você acha que a construtora deixa fazer aberto, como é na sua casa? Então, e se a gente tem que perguntar se eles têm essa opção pra gente modificar, fazer, em vez de ser meia parede, fazer igual a escada, né? Escolher o acabamento. Sempre depende o que eles estão dando de possibilidade da gente alterar ou não. Porque a gente pode fazer duas alterações. uma estrutural e uma no design studio. Então, a gente vê as opções que eles estão dando e aí a gente altera ou não com a medida, com a necessidade da família, com o gosto da família. Mas é uma boa sugestão. Fazer o, né, estilo escada. Ia ficar chiquérrimo. Ia ficar. Aqui, olha só, tamanho dessa suite master. Meu Deus. Ai, eu adorei essa cama. Nossa. Vou derrubar aqui. Ai, Deus do céu. Eu estou me sentindo aqui em casa. Não, não cheguei em casa ainda, né? Estava trabalhando. Acorda, Denise. Hello, vamos lá. Terra chamando. Ai, ai, é isso. Terra chamando. É. Você não nasceu herdeira. Não, 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 não. Aqui é na luta mesmo, né? Então, vamos lá. Suite master. Uma dela suite master, né, gente? Eu adoro essa área aqui. Nossa, porque eu fico lendo. A gente gosta de ler, né? Eu fico lendo todo dia à noite ali da cama. Eu já quero, assim, ter uma área dessa lá em casa. Você tem no seu quarto uma poltrona? Ah, tem, mas eu uso só meu pomofado e roupa. A realidade é essa. Então, vamos lá. Olha o banheiro aqui, gente. Que lindo. Olha que piso lindo. Gente, eles amam. Ashton Woods ama esse tile aqui. Eles sempre colocam esse tile no banheiro. Lá na Griffin, era esse tile lá no Evelyn, entendeu? Eu acho lindo. Eles sempre colocam. Eu acho lindo. Lindo. Tipo, a pessoa que escolhe as casas modelos, ela já fala, vou querer esse, porque é sempre esse tile. Olha o tamanho desse closet. Uou! Senhor, Clóis, né, gente? Tá maior que o meu. Uou! Essa casa aqui é um pouquinho larga minha. Posso te falar? Eu gostei da planta. Eu acho que tem... eu ia me dar a opinião de mudar. Ela me divorcia. Ele falou que se eu quiser mudar, ele me larga. Não, mas ó, essa tem um escritório lá embaixo, um quarto lá embaixo. É verdade. além da entrada. É... Mas eu ponho muito grande, né? Então... Não tem como mudar. Não tem como a gente sair... Aqui é legal pra uma cliente como a Hélida. Verdade. Olha! Vamos comprar uma casa aqui. É verdade. É a cara dela. Ou pode usar. Sim. Gente, a Hélida é uma cliente nossa que já comprou, já vendeu. Ela já fez cinco transações com a gente durante muitos anos. uma cliente muito querida que eu atendo desde 2016. E ela sempre teve casas de férias. Ela teve duas casas de férias. E aí, ela pôs na cabeça que ela queria mudar pro investimento residencial, que ela queria comprar a casa residencial. Enfim, vendemos as duas casas de férias dela, comprou a residencial. Aí, esses dias, ela me liga. Ai, sabe o quê? Eu quero a casa de férias de novo. Eu, meu Deus do céu! Hélida, essa casa vai ser legal pra você. E ela tem muito bom gosto. Eu tenho certeza que a casa vai ficar incrível. Não, ela é midas, né? Tudo que ela toca vira ouro, porque a menina, tipo, ela alugava a casa, assim, 99% do tempo. Então, é. Isso aqui ia ser legal pra ela, porque ela pode usar e alugar com a dota onde ela está usando. É verdade. Vamos ligar pra Hélida hoje. Ó, vamos lá. Mais um closetzinho. Gente, a gente sai pra conhecer os condomínios, pra procurar as novidades, pra ver preço. E aí, quando a gente tem os nossos clientes que a gente já conhece, a gente manda, né? As informações pra eles, a gente vê o que vale a pena ou não. A gente sabe as vantagens do qual é esse condomínio. No site, não tá falando que pode alugar residencial ou férias. Então, a gente veio pessoalmente e a gente descobriu. Tá vendo a vantagem de ter um profissional que vai atrás, que visita, que corre atrás pra ter sempre as novidades? É isso, ó. Quer comprar uma casa, hein, Orlando? Fala comigo. Sou especialista no mercado americano. Então, mamãe, olha aqui. Que lindinha essa laundry. Já tô trazendo essa laundry toda decorada. Olha isso. Não, eu tenho certeza que a Hélida, por exemplo, vai fazer uma laundry temática. É verdade. Na lavanderia, tão completa, a máquina já vai secar, tudo fica. Não, até a lavanderia é decorada. Ó, decorada. Tem aqui, ó, a parte de ferro, se alguém precisar, tudo dá a Hélida temática e fica lindo, né? Um corredor temático. É, as casas delas são instagramáveis, né? Dá vontade de fazer sessões de fotos. E aí é tão bom porque a gente faz um monte de foto, um monte de vídeo e aluga super bem, né? Então, é muito bom. Gente, aqui é esse banheiro que vai atender ali os quartos que a gente vai mostrar pra vocês. Eu já achei isso aqui super... É, eu acho que eu vou querer um pra minha casa. Eu já quero, eu já quero pôr lá na beira das crianças. As crianças não vão usar, mas eu vou tirar fotos que eu adorei. Eu fico vindo das casas, vejo a decoração e chego lá em casa e deixo o Jonathan louco. Jonathan faz isso, Jonathan faz aquilo. Bom, vamos lá. Primeiro quarto que eu tô vendo aqui. Olha o tamanho desse quarto. Grande. Eles colocaram aquela... Essa aqui é uma... Como que chama isso aqui, gente? É tipo uma bicama dupla, né? Uma bunk bed, né? Uma beliche, né? É. Mas eu gostei porque o casal dorme embaixo, a criança dorme em cima. E se tiver dois filhos? Um em cima e um embaixo aqui, ó. E pra casa de férias isso é ótimo porque aumenta o número de pessoas, né? Exato. Que a casa hospeda e aumenta o valor da diária. E ó, closet pra colocar as malas. Não, eu sou super suspeita porque eu amo essa construtora, acho essa planta maravilhosa. Então... Eu não sou fã de casa grande, mas ó, vou confessar. Essa casa... Eu amo espaço porque eu tenho muita coisa. Misericórdia. Eu gosto de casa terra porque dá menos trabalho pra manter. Olha essa aqui. Que maravilhoso. Tá lindo. Esse é um quarto do Mickey Chique, né? É. Não é cheio de informação. Olha que lindo que tá isso. Daria pra pôr também uma dupla aqui, ó. Uma cama de casal aqui e uma dessa. Não, dá duas fulls, né? Que a full é uma casal menor, mas cabe duas fulls aqui. Cabe duas fulls. Tá sobrando espaço, né? Cabe quatro pessoas. E olha o tamanho desse closet aqui. Ainda tem até janela nesse closet. Uou! Muito bom. Não, eles são demais. Agora mostra aqui uma coisa pra eles. Mostra. Olha como tá no comecinho esse condomínio. Vocês estão vendo, gente? A gente sai pra visitar os condomínios, pra fazer gravação, pra trazer as novidades pra vocês. E aí, por isso que a gente sabe onde que vale a pena ou não, o que que vale a pena. Porque a gente busca a informação. Tem corretor que fica esperando a informação cair do céu no colo dele. Não, não é assim. A gente busca. E aqui é uma suíte. Olha que graça. Nossa, tem bastante suíte, né? É, não. E é muito bem distribuída a casa, né? Iluminada. Uma suíte. Uma bela suíte. Vou mostrar o banheiro e depois o closet. Mas eu já vi, não. O closet. Já vi que o closet é muito grande. Olha aqui o super walk. Iluminado. É, porque tem uma super janela aqui. Grande. É, grande esse closet. Então, tem mais uma suíte aqui com esse closet super legal. Então, ó, mais uma suíte. Lindinho, né? Muito legal. Então, só fazendo retrospectiva, a gente acabou de mostrar uma suíte de visita. Dois quartos que vão dividir esse banheiro. Tem a suíte master e tem ainda a suíte lá de baixo. Muito legal, né? Sim. Muito legal. Eu gostei de tudo. E como a gente falou pra vocês, o preço aqui nesse condomínio, a gente tem a partir de 450 mil dólares uma casa individual que pode ser casa de férias ou pode ser uma casa residencial. Então, tem de todo lugar, todo valor. Uma casa dessa aqui uns 600 mil dólares. Tem a planta da minha casa, 550 mil dólares. Então, é assim. Tem oportunidade pra todo bolso e pra toda finalidade. Nós estamos em Davenport, um lugar que está crescendo, valorizando, desenvolvendo e você pode escolher se você quer usar essa casa pra férias, pra aluguel de contrato de um ano ou mais, pra moradia, enfim, para o que você quiser. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu amei conhecer esse lugar. Tô super feliz que a gente resolveu vir aqui, né? Porque é muito bom poder passar para os nossos clientes novas opções. Principalmente de condomínio de férias novo que não tem muito. Então, muito legal. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Bye, bye! E aí A CIDADE NO BRASIL